Eu tô aqui com a Natália Dill, vou fazer umas perguntinhas pra ela. Sobre os seus personagens na Globo, qual de todas foi a que teve, em termos de moda, mais ligações sobre o figurino? Eu acho que foi a Avenida Brasil, que tinha a Débora, e ela era... A Maria, figurinista, ela criou uma coisa que era muito legal, uma saia, era cintura alta e longa, ela era fluida, e tinha uma coisa de renda, de sobreposição. Eu acabava encontrando com muitas meninas vestidas de Débora pela rua, foi a primeira vez que isso aconteceu de um jeito tão forte, assim. O que você gosta, assim? Você gosta de coisas estampadas? Você tem uma peça, assim, que você considera um clássico do guarda-roupa? Você tem essas apostas ou você é super, assim, fashionista? Você acompanha mesmo a moda? Não, eu tenho as roupas que me seguem, assim, eu acho que o inverno é uma tendência que ela se mantém mais, né, então um casaco sempre dura mais, uma bota sempre dura mais.